Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GeekWord E galera, é o seguinte jogo novo no canal, trago pra vocês o Wing of Misadventry Mais um MMORPG aqui no canal galera E o bacana é que esse MMORPG ganhou uma versão grátis mano Isso mesmo, esse joguinho aqui, ele era pago, você tinha que pagar pra jogar ele Só que agora ele tá com a sua versão grátis Já faz, não faz muito tempo não galera É, que ele ganhou essa versão grátis Mas esse joguinho aqui foi uma indicação de um amigo, valeu mesmo pela indicação galera É, esse joguinho aqui, ele é feito por brasileiros Muito bacana, bem legal velho O que me chamou muita atenção foi a arte do jogo, muito bacana, muito bonita mesmo E eu quis começar esse vídeo galera, nessa parte aqui Pra selecionar um servidor pra vocês verem Que o jogo tá totalmente legendado em português, claro E contém servidor sul-americano, muito bom Claro né velho, jogo feito por brasileiros, tinha que ter né velho O servidor sul-americano E lá é aqui que a gente vai começar Antes disso vocês podem ver aqui ó, o Criatia O nome do servidor, acesso livre, beleza? É, esse acesso limitado deve ser pra galera que compra o jogo Que joga a versão paga, alguma coisa assim mano Mas vamos ver jogar o grátis, beleza? É, vou confirmar E galera, esse jogo aqui, esse jogo ó, essa gameplay aqui não é dando dicas sobre o game e nada É só apresentando o jogo a vocês, caso vocês não conheçam o game Galerinha que conhece, já joga o game Deixe seus comentários aí, deixe suas dicas nos comentários, isso é muito bacana Deixa eu botar a senha aqui Da minha conta Pra gente jogar, beleza? Eu já criei o personagem, joguei um pouquinho pra ver como é que era a pegada do game galera E me interessei, achei bacana, achei legal A indicação do amigão mesmo De um inscrito E eu Vou começar aqui Eu já criei essa aqui, a Geekosilda velho Que é essa classe aqui Eu vou mostrar pra vocês a criação de personagem Bem rápido mesmo Pra gente não perder muito tempo aqui Pra o vídeo ficar bem dinâmico, beleza galera? Temos duas facções Temos a Lotus e a Lilia Vamos falar logo da Lotus aqui Aí tem essa classe aqui Que é o Myth Adapts Que aqui no canto superior esquerdo vocês podem ver aqui Tem uma descrição sobre a classe Myths são elementais Elementalistas que utilizam magias para o bem e para o mal E assim vai Vocês dão uma pausa aí no vídeo E leiam se vocês quiserem, beleza? Eu não vou ler aqui não galera Senão vai ficar Vai perder muito O tempo do vídeo, beleza? Temos a versão masculina E feminina, beleza? Temos essa classe aqui Que no momento é aqui Avatar não é obtido Eu acho que nós Eu acho que Deve comprar Eu acho que tem que comprar Essa classe aqui Não vai gastar o dinheiro Meu Deus Ou no decorrer do game A gente libera Isso eu não sei dizer Vamos lá Tem a versão masculina E feminina Temos o Retelf Que foi essa classe aqui Que eu escolhi Versão masculina E feminina Os Arita Masculino E feminino Os Reden Se há alguma coisa assim Masculino E feminina Beleza galera? Vou passar rapidão aqui Qualquer coisa vocês pausam O vídeo E leem Beleza? Facção Lilia Agora Temos o Aipra King Que deve ser o nome Do personagem Masculino E feminino Beleza? Temos o Os Yarumas Kiyoshi Yarumas Mai Que é esse daqui Vai ser masculino e feminino Temos o Canikint Noah Canikint Charlotte Oxrubo Que é o Masculino E feminino Feminino É feminino Você bota o nome do seu personagem Escolhe o estilo de Cabelo Do personagem A criação De personagem Não é Lá Não é lá Tão complicada Vamos voltar Como é que nós Volta aqui Entrar no mundo Quero jogar aqui Com a minha Geekle Zilda Selecionar ela E vamos jogar Tem vários espaços Para você criar Vários personagens Como eu falei Galera Se você já joga O Wing of the Adventure Deixe aqui Seus comentários Dicas Eu sou sempre Bem-vindos Beleza E também Se vocês quiserem Galera Eu nunca mais Comentei nos vídeos Mas cola lá No Discord Do canal Tem uma galerinha Bacana Jogando lá Vários MMORPG Vários tipos de jogos Cola lá Chama a galera Para jogar o game Como vocês podem ver Eu estou na cidade principal É a primeira cidade Não sei se ela é a principal Mas é a primeira cidade Que a gente Depois que a gente Sai do tutorial A gente vem para cá Eu vou passar Um pouquinho Vou andar um pouco Sobre ela aqui Vou andar um pouco Na cidade aqui Para vocês verem Como é que é O estilo de arte Do game É bem bacana Bem legal mesmo Tem uma galerinha Até bacana Jogando Vocês podem ver aí A quantidade de players Que tem É bem legal Bem bacana Eu estou com essas missões Aqui Cidade das Almas Encontra a estátua De Linshin Eu não sei Onde está essa estátua Aprenda Com Mikarete Elet Sobre o quebra-tempo Quem é esse cara Eu sei lá Onde está esse Esse mano Esse Mikarete Eu estou andando Aqui na cidade Mas daqui a pouco Eu dou uma saída Vou lá para uma floresta Para vocês verem Como é que é Olha aqui Mikarete Elet Então você é uma nova alma Deixe-me explicá-la Sobre o quebra-tempo Explica aí Vamos lá Olha aí Tem que responder Ela parece chata E ir embora Ouvi-la atentamente Quero a tempo É uma invenção Criada por Egreogre Stiff Um cientista Canikint Que buscou Opa Canikint Isso é uma classe Uma raça Classe Não sei Que buscou por anos Uma forma de facilitar O transporte Em misado de Venture Isso porque Ele sonhava com O dia em que Ele poderia visitar Sua vovó E comer sua torta de maçã Sem viajar por meses Ah Isso é um teleporte Mas criação É possível salvar posições Para quando você Estiver perto da morte E também salvar pontos Para que você possa Se teletransportar depois Eita Poxa Nem entendi Será Vé Pronto Aí beleza Já aprendi Sobre o É Mas como é que usa Eu acho que Mais pra frente A gente usa Esse Esse Paranaui Aqui Ah Vamos embora Encontra Agora Essa Estátua De Liu Xin Velho Nem 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 sei Pra onde vai Sim Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui O inventário Tem um Espaço Até bacana Esses inventários Aqui Os itens Tem nível Necessário Para Usá-lo Então Nível Acho que É nível 5 Deixa eu apertar C Aqui É nível 5 Tem o Poder O personagem Tem o Poder De suas É Você vai Colocando Itens Mais fortes E seu Poder Vai Aumentando Isso Devido A avançar Do game A gente Vai Ficando Mais Forte Vamos Lá Agora Vou Lá Para A floresta Onde Eu Dei Uma Me Aventurei Um Poco E Vou Mostrar Para Vocês Como É Aqui Ou É Essa Estátua De Li Depois Eu Dou Uma Olhada Para Ela Para Ela Vamos Sair Aqui É Bacana Sério Mes A gente Tá Com Essa Versão Grátis Então Show De Bola Tá Aqui O Poporo Lível 3 O Sistema De Combate Galera Aqui Você Bota A seta Do Mouse Cara Eu Nem Sei Se Eu Deixei Habilitado Lá Na Gravação Onde Está Mostrando A Seta Do Mouse Se Não Tiver Galera Perdão Aí Mas Imagina Uma Seta Não Sei Agora Se Depois Eu Vejo Você Bota A seta Do Mouse O Controle É Simples W A S D Você Controla O Personagem E Com A seta Do Mouse Você Clica Em cima Do Inimigo E Segura O Botão Esquerda Do Mouse Vai Atacando Aí Droga Os Itens E Você Vai Com É O Z Que Pega Isso É O Z Vai Pegando Aí Abra O Inventário Para Ver O Que A Gente Pegou Esse Aqui Seu Companheiro De Cobate Beleza Recebe Nível Nível Necessário Eu estou com vários itens Aqui Só Que Meu nível Não chegou Ainda A poder Usar Esse Nível 6 Nível 5 Quando Chegar Nível 6 Eu Vou Poder Usar Então Vamos Avançar Aqui Aqui Embaixo Vocês Podem Ver São As Habilidades Que Correspondem A Os Botões 1 2 3 4 Aqui Em Cima Do Teclado A Barrinha Vermelha Aqui Embaixo Bem No Centro Da Tela Embaixo Aqui A Barrinha Vermelha TV Ponto De Vida E A Barrinha Azul Que É Humana Eu Vou Soltar Aqui Uma Habilidade Aqui Pra Vocês Verem A Primeira Há Há Em Amo Eita caramba velho, eu ia pegar um negocinho aqui que eu achei até interessante, deixa eu pegar essa uvinha aqui Ana de ferro? Como assim se eu to perto da uva e to... Ai meu Deus Sim, é Mirtilo, não é uva não Vamos ver outro monstro aqui, outro tipo de monstro, esse Yoka também não aguento nem É esse aqui Eita Yokeno, é nível 8, vamos lá, vamos lá Caramba, ele é mais forte, hein Esse 13 Ai meu Deus, eu vou morrer Tem 2 Rapaz, eu acho que não foi uma boa ideia, hein Caramba, não foi uma boa ideia Caramba, quase que... O que é isso aqui? Quase que eu vou pro saco, hein Cinto de couro Sem espaço no inventário, vamos ver aqui agora Uma poçãozinha de vida eu vou usar, né Ah não Cadê o cinto de couro que eu peguei, mano? 50 de vida 50 de vida, deixa eu ver qual é o que eu to usando Tô usando 106 de vida 52, 50... Meu Deus Que lixo Então nós... Eita, ai Ai caramba Então nós descarta, né Um servo, ó Só pegar e arrastar pra fora do inventário E no mapa mesmo ele descarta os ídolos Esse aqui também não serve, só tá... Defesa... Mas no defesa eu tenho que ter 8 de vida Cadê o que eu to usando? Opa, esse aqui é melhor Descarta Tinha Descarta Descarta E assim vai Então vamos Perder muito tempo aqui não descartando Senão a gente vai E até galera Também assim tem essa questão também aqui Ou você controla o personagem No AWSD Ou você Segura com o botão direito no mouse E vai arrastando a seta E o personagem vai indo Eu fiz uma missãozinha secundária Com esse personagemzinho aqui Vamos Acho que tem outro personagem aqui No canto superior direito da tela Vocês veem um mapa O mapa é bem estranho Cara Tá aí o mapa Perto do M Tá aqui o mapa A gente tá nessa área aqui Bem Temos uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Onze Áreas No momento Vamos falar Vamos falar com esse Poporo Ro Aqui Que é a missão Ai meu Deus Pra falar Não é pra bater no coitado Não Poporo Poporo Ai bem legal Eita Caramba É sério É sério isso É sério isso Qual é a missão Derrotar 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 os Yokenos Cadê os Yokenos São quais Ah é aqueles lá Velho De nível oito Quer ver se não é Aqueles nível oito É mais complicadinho É eu aqui Os de nível oito Aqui É Sangue no olho Agora Chego a tumba Aqui Pra bater Ok Derrotei um Eu subi de nível Subi de nível Subi de nível Aí sim Agora eu vi Agora eu vi coisa Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar esses itens Que eu acredito Que eu vou poder usar Agora Os itens de melhor Tem a armadura Aqui Esse daqui Magia de defesa Esse 31 de vida Esse daqui Nível nove Nível nove Vou usar essa aqui A espada é nível 12 Se pô lá Nível 7 Nível 7 Nível 7 Opa Esse daqui Vou usar esse chapéuzinho Que eu posso usar Ok Ah Fica na cabeça Da menina O chapéuzinho Bacana Deixa eu ver aqui Mais alguma coisa Que eu posso usar O próximo Que eu posso usar Nível 7 Ok Tá Vou usar mais um corpo Vou conhecer mais um mapa Opa Esse aqui Esse aqui tá sozinho E dá pra gente enfrentar Vem Deixa eu sair daqui Aqui não tá dando muito futuro não Usa a habilidade Mano Mano Ok 2 Falta só 13 Falta pouco Ai caramba Vamos lá em cima Aqui no mapa A gente dá pra ver Que tem outra pessoa Pra gente Falar aqui Acredito 100% Certeza Que vai ser outra missão Esse daqui Deve ser É velho Acho que é devido As estrelinhas Aqui Esse Ok Nível 8 Mas tem 3 estrelas Deve ser difícil Deve ser Daquele jeito Deve ser Um inimigo forte O Lump Aqui Pra gente interagir Deve ser Outra missão Vamos ver A criatura parece confusa E incompreensível Buscar Repostas Ok O caminho de Vartan Busca Repostas Sobre Lump Tá Acho que no decorrer A gente vai Pronto galera Acho que já deu Pra vocês sacarem Como é que é A pegada do game Opa Tem um Filarejo Aqui Vai interagir Estou guardando A abertura Da loja de caça Tome cuidado A falta de estar Enxacado De seres mágicos Que pode ser Um perigo Para a vitória Visados Visados Ok É isso aí galera Acho que já deu Pra sacar Como é que é O game O estilo A pegada Do jogo Já deu Como eu falei Como eu falei Essa gameplay Esse vídeo Não tem uma dica De como ficar forte De como eu Opa Ganhar Ganhar XP Não galera É só a prestação Do game Para vocês Ficarem conhecendo Mais um joguinho Que está grátis Mais um MMORPG Que é só baixar Para jogar Eu vou deixar No link oficial Da página do jogo Na descrição do vídeo Muito simples De você baixar E criar uma conta Galera Muito simples Mesmo E é isso aí galera Dá chance Para o game Dá uma chance Para o game O game é bacana O game é legal Espero que vocês tenham gostado Galera Tudo de bom sempre Para vocês Deixem dicas Nos comentários Dicas são sempre Importantes Faço de tudo Para responder vocês Gosto muito mesmo De estar entrando Em contato com vocês A gente está conversando Gosto muito mesmo E é isso aí galera Se você não é inscrito Está chegando agora No canal Não é inscrito Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Muito obrigado a todos Que já são inscritos Deixando seu apoio Seu gostei dos vídeos Muito obrigado Um beijo galera Até a próxima E que a força esteja com vocês Não esquece De deixar um gostei De um vídeo Para ajudar o canal E de compartilhar o vídeo Com os amiguinhos Para a galerinha Estar conhecendo o jogo Beleza galera Tudo de bom sempre Para vocês E que a força esteja com vocês Valeu galera Até a próxima Fui